Fala galera, beleza? Aqui é o Minaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados Porque o vídeo de hoje, galera, é um vídeo especial de Halloween Assim, galera, eu trouxe aqui no canal o meu youtuber, Bella Oliver E ela faz umas maquiagens muito, muito, mano, muito loucas, não é? Ó, eu gosto, é a minha maquiagem preferida, é a minha maquiagem de Halloween Então gente, a gente trouxe um especialista em maquiagem de Halloween Pra fazer esse vídeo e fazer uma trollagem Eu quero trollar, galera, o Brenner, quero trollar minha mãe Eu vou trollar quem aparecer na minha casa, hoje a gente vai trollar com essa maquiagem E assim, vai ficar realista o negócio? Vai ficar... Eu espero que sim, mas não vou deixar você ver não Eu não vou ver? Isso vai ser legal Só no final, quero ver sua reação Ela vai fazer a maquiagem, galera, e eu só vou ver quando já estiver pronta, combinado? Não é pra deixar, não é falando sério, gente Eu não deixo ninguém ver, só eles que vão assistir E assim, galera, antes da gente começar a fazer a maquiagem, antes da gente começar o vídeo De fato, eu queria pedir uma coisa pra vocês, galera Vamos tentar bater nesse vídeo, galera, é um vídeo especial, merece a curtida de vocês Vamos tentar bater nesse vídeo, galera, 200 mil likes, galera Clica no gostei, eu tenho certeza que 200 mil likes vai ser fácil A última trollagem que eu fiz, que foi com a minha mãe, que foi a da Ferrari Já tá quase batendo a meta de 350 mil likes Então essa 200 mil vai ser fácil, é um especial de Halloween Vocês vão curtir muito, clica no gostei Eu tenho certeza que vai ser fácil, porque vocês são foda E assim, galera, depois que vocês acabarem de assistir esse vídeo Com certeza vocês vão curtir a maquiagem que ela vai fazer em mim Passam no canal dela, que é um canal de maquiagem É um canal que ela faz umas coisas muito loucas, não é? É legal Tem maquiagem, tem tag, tem muita coisa Tá variado ali, tem pra todos os gostos E o nome é Bela Oliver? Bela Oliver Bela Oliver, galera, passa no canal depois, beleza? Então vamos maquiar? Dá pra fazer aqui e aqui não, né? Aqui é apertado, né? Então vamos pra um lugar onde eu vou ficar mais... Vamos? Então vamos lá, galera Gente, a gente já tá aqui em outro lugar pra começar a fazer a maquiagem Já tá tudo mais ou menos esquematizado Que a Bela já preparou tudo pra fazer a maquiagem Então vamos colocar tudo em time-lapse pra eles verem, né? Porque demora, né? Pra fazer a maquiagem Demora, demora bastante Vocês não vão querer ficar aí mais de uma hora, né? Galera, vamos lá então Partiu! Tá pronta a maquiagem A Bela tá até gravando aqui também É o seguinte, galera Eu não vi a maquiagem até agora Não vi! Tô muito curioso pra ver Posso ver agora? Finalizou, tá pronto Então vamos lá no espelho, galera Eu não tô nem mexendo direito Porque eu tô sentindo meio pesada a minha cara Pode mexer? Pode mexer? Ai, meu Deus Calma, calma, calma Ó, ó, ó Vou fechar o olho Ó, 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 ó A luz do meio tá acesa? Tá acesa Pode abrir? Calma, chega na frente, ó Calma, consciente eu tô, calma Pode ver? Pode Meu Deus! Mano! Olha a minha garganta Olha a minha garganta, meu Deus! Não dá pra acreditar que isso deu uma maquiagem Ah... Help me Olha essa bola, velho Olha isso aqui, mano Mano! Eu tô perplexo, galera Eu não tô acreditando Mano! Olha isso! Dá pra trollar muita gente assim Mano, muita gente Vamos fazer o seguinte, galera Daqui a pouco o Brenner tá vindo aqui pra minha casa Que eu chamo ele pra gravar um vídeo Só que eu falei que é um vídeo totalmente diferente Ele não tá esperando ser trollado E vamos tentar assustar ele com essa maquiagem e tal Galera, é o seguinte O porteiro já avisou que o Brenner chegou E tá vindo pra minha casa Vamos preparar tudo pra trollar, então Vamos Tá filmando? Tá filmando, pode ir Vai Tá pegando tudo? Pera, tá pegando até aonde? Tá pegando tudo? Tá pegando até a quininha aqui Então demorou Tá mole não, hein? Mano, eu não suporto a sua casa aqui Já abriu aqui pra mim Mano, vocês são muito idiota, velho Nu, como que você fez isso? Mano, você tá igual zumbi, velho Parece que jogaram um negócio A gente ficou duas horas maquiando Você assustou mesmo? Lógico que eu assustei A gente tá querendo esperar a minha mãe chegar Mano, você vai matar a sua mãe Mano, vai ser muito doido Mano, acabei de trolar o Brenner Foi da hora, foi? Foi da hora, foi da hora E é o seguinte, galera Minha mãe não chegou em casa ainda A gente vai sair pra abastecer o carro no posto de gasolina Inclusive, a gente vai até tentar filmar a reação do pessoal Mas aí quando a gente voltar Eu acho que a minha mãe já vai estar em casa E aí a gente tem que trolar ela, beleza? Nossa senhora, o cara briga demais, mano Eu caí pra trás daqui, Zé Olha aí Você pode filmar, mano? Fala não, Samu O cara acabou de cair aqui Olha aí, chega aqui, Zé Chama o Samu aí, vem cá O cara falou que acabou de bater ali, meu filho Olha aí, chama o Samu pra ir lá, Zé Olha aí Não, galera, bateu lá, mano A tela assustei aqui, igual que eu cheguei, velho Ué, os caras brincam demais, mano É o OKDAD? Os caras brincam demais, mano Eu subi a tela Ô, velho, pode chamar a foto sua, mano? Não tá lento aqui? Não, Zé, coca-bolou demais, velho Ele passando a barreira, os caras... Os homens não parou, você não? Ô, velho, valeu, gente Obrigado, velho Que isso, Zé? Ai, tô doendo Estou terrível Ai, eu tô doidão O cara quase caiu pra trás, Zé Lima Gente, chegamos em casa E que nem vocês podem ver, ó A ostacice, então a minha mãe tá aqui Vamos tentar trollar ela Não, eu não te dei a chave Misericórdia Deixa eu te falar Você quer me infartar? Que que é isso, gente? Vem, tadinha Meu Deus do céu Não, sério Dessa vez foi foda Que ida Vem cá, deixa eu ver Olha esse pescoço Que isso, que nojo Nossa, não, Zé, que macabro Não tá com o macar horrível? Que susto, criatura Incorporou o personagem É, né? Bom, galera Como vocês puderam ver Nesse vídeo eu trolei minha mãe Eu trolei o Brenner Mano Não vou falar nada, mano Foi muito bom Vocês gostaram? Tá dando agonia com isso aqui, né? Ficou bom demais, viu? Isso aqui ficou tipo Muito, muito É Sei lá, mano Dá uma aflição Dá demais E assim, passa no canal dela Pra você conhecer o trabalho dela Tem muita maquiagem lá Tem maquiagem de zumbi Tem maquiagem de esqueleto Tem maquiagem de sereia Tem de tudo lá, gente Dá pra vocês escolherem a fantasia Que vocês quiserem pra esse Halloween Tudo de Halloween, né? Não, não só de Halloween É um canal normal Com coisas normais Mas que tem coisa de Halloween também Tem Inclusive vai ter o make-off desse vídeo lá, né? Vai, vai ter Eu gravei, assim, por trás das câmeras Então vocês vão lá ver Como é que foi nosso dia hoje E assim, galera Muito obrigado Se você assistiu o vídeo até aqui Não se esquece também, galera De se inscrever no canal Se você não for inscrito, entendeu? Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo É isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou